Muito bem! Bate palmas! Muito bem! Agora volta! Muito bem! Muito bem! Agora vai lá no frete! Vai! Vai lá no frete! Vai no frete! Vai no frete! Vai no frete! Vai no frete! Vem! Calma! Vem! 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 Olha! Não se preocupe a gente! Vem lá no frete! Já caiu lá no frete! Olha o frete! Levanta! Naquela do sozinho! Uuuuh! Muito bem! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Tem mais? É engraçado que ela confia, mas ela vai assim, esperando assim. Peraí! Calma! 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 Isso! E vem! Muito bem!